Oi, gente! Eu sou o Pepe. E eu sou a mamãe. Tudo que a gente vai em frente, a gente vai matar. Boa! Vamos fazer as missões a caminho da nossa casa nos humanos. É! É! Já achamos uma noz. Não é a noz dourada e nem o queijo dourado. Não tem a noz dourada. É verdade. A noz dourada é no simulador de esquilo. Que a gente já tá quase achando as nozes de gelo lá pra virar neve, né, Pepe? Aham! Você deixou sua namorada em casa? Nossa, vou apertar aqui, ó. Agora assimzinho. Ah, daí ela vem? Aham! Aqui na aliança. Apareceu! Oi, amor! Que bom que você veio pra me ajudar. Dá! E vamos lá pra casa do tio João. O que que a gente acha aqui embaixo? Se a gente for por esse caminho aqui de baixo? A cobra. Nós vamos encontrar algum... A cobra? Aham! E ela vai matar a nossa namorada? Oi, esquilo! Oi, esquilo! Tchau! Você viu que nasceu uma flor? Eu ia dizer isso enquanto a gente tava lutando nasceu uma flor do lado, Pepe! Aham! Vou pegar e dar pra namorada. Ela nem ajuda a gente! Aham! Por quê? E por que que a gente tem que ficar fazendo as coisas pra ela? Não sei. Muitos! Olha! Oi, amigo rato! É quatro... É o irmão da sua... da minha namorada. Oi! Ele veio atacar a gente! Ela tá atacando também. Sim. Mas era da família dela. Não pode fazer isso. Olha que vale mais lindo! Vai! Ô, Pepe, o que que você tá levando? Nada. Sim, você tá com uma noz na boca. Come, Pepe! Vamos tentar subir! Isso! Atravesse esse tronco pra descobrir o que tem do outro lado. Come a noz e pega o cogumelo. Isso! Ô, mas ele tá... ele tá... Ah, tá. É que a noz era muito grande. E a namorada não come? Come. Ai, tem um garfo... Caramba! Ela veio... Na tua frente pra comer? Uhum. Que isso? É verdade! A gente não precisa mais levar aqueles... Aqueles... Aqueles mon... O que é isso? Aranha, um rato... O que é isso? Estamos chegando na floresta dos animais. Vem cá, dona aranha! Vai! Tapa daqui! Tapa dali! Morreu aqui! Galera, se você também se diverte com esse nosso jogo, não esquece, hein? Se inscreve no canal! E ativa o sininho! Deixa as notificações... Pra você ver um vídeo novo! É! Que todo dia tem vídeos muito legais. E coloca aqui nos comentários. Que vídeo vocês querem ver no canal Aninha e Pepe? Que a gente vai procurar e fazer o melhor vídeo pra vocês. Oi, Texugo! Oi, Texuguinhos! Desculpa, mas a minha missão é enfrentar todos os bichos no caminho. Estamos indo pra casa, Pepe? Estamos indo pra nossa casa. Cadê? Cadê a casa dos humanos? Não, pra mim. Não, é pra gente ir pra casa dos humanos. Ah, tá. Deixa eu ver. Ah, tô indo na coisa certa. Tá indo? Deixa eu ver. Olha aqui. Ah, é verdade. Tá indo na direção... Nossa, você tá cheio de casa na floresta. Sim. Conforme você foi jogando e foi abrindo essas casas... Não, eu comprei! Eu comprei! O quê? Aham. Quem é que deixou você usar o dinheirinho pra comprar a casinha? Foi o papai? O papai e o papai. Ai, vocês são dois safadinhos. Gastando todo o nosso dinheirinho. Chegamos na casa! Vamos ver aqui em cima da pedra. Para, vamos dar um bisu. Mas dar um bisu reto, né? Porque dar um bisu torto não dá, Pepe. Ô, Pepe! O que é a sua casa? Deixa a gente olhar a casa, como ela é linda! Ô, louco, meu! Vamos ficar tão louco! O que é isso? Olha ali essa casa tão maravilhosa! E ela deve ser bem cuidada. Ela deve ter humanos que moram nela, porque ela é bem cuidada. Ela tem flores. O mato não tá crescendo em volta. Ah, tá mais forte! Ele é... Por que você não entra na casa? Ah, deixa eu ver. Qual é a missão? Assim como o maluco é o meu filho. Pro filho? Mas o filho nem tá aqui, né? Não. Eu falei pra você. Não, filho! Vai tá aqui! Vai tá aqui? Vai. Não tenha filhos tão jovens, Pepe. E você desobedeceu a mamãe. Ter filho dá muito trabalho! Sim! Você dá muito trabalho pra mamãe, Pepe? Não? Tu é bonzinho? Pepe é muito gentil. Você come de tudo? Sim. Toma banho sozinho? Sim. Faz tudo na hora certa? Sim. Não fica choramingando? Não. O Pepe é o príncipe de mãe. Beijo. Olha aqui o neném. Beijo. Olha aqui o neném. O quê? Ele quer pão? Tem um monte de pão aí. Deu tudo pra ele? Não. Minha mãe tá doida. Ai, Pepe! Vou tirar o soninho. Vem no suzinho. Não, não tira o soninho. O ratinho aproveitou esse monte de papel, paninho, tudo que tem aqui pra fazer um soninho. Vamos agora em busca do gato. Em busca do gato. Por quê? Porque vai mais rápido. Olha ali o rato. Para, Pepe. A gente fica tonto de ver esse rato pulador aí. É um rato que pensa que é um canguru. Ou ele acha que ele é uma bola. Ele fica quicando. Peraí. Vamos ver se ele vai atacar. Fica parado. Ele veio o reto atacar você. Sim. E dá dano? Dá, porque esse carro não é invisível. Mas eu achei que ele não dava dano em você, porque você era muito forte. Gente, quem vai morrer? O gato ou o rato? Coloca aí nos comentários. Ele vai morrer. Quer ver? Ele chorou, Pepe. Agora não vai ter mais gato na nossa casa? Não. Bom, olha quanto rato, gente. Filho do céu. Os dois vieram te atacar. Pepe, você precisa tomar água. Onde é que você toma água? Na privada? Na banheira. Na banheira. Então vamos correr com toda velocidade para o banheiro. O gato é morto. Eca, que nojo. Sai daí, Pepe. A gente não pula lá dentro. Você estava dentro do gato. Vamos lá para o banheiro tomar água. Cadê o banheiro? Está ali o banheiro. Esse gato é muito bem. Onde é que o gato... Ele está acabando a água. Ele vai ficar sem energia, eu acho. Ainda bem que os humanos deixam esses paninhos. Ele vai tomar água na banheira. Que nojo. Tem. Peraí. Isso merece uma foto. É muito nojento. Tomar água suja do banho dos outros. É verdade. Eca. E se alguém fez xixi na água? Ou fez pum? Mamãe, eu já fiz pum na água. Que nojo. Fez bolinha? Eca. Na piscina, né, Pepe? Olha que eu entro na minha casa. Não, é do outro lado. Vai então, entra. Quero ver você se... Um, dois, três. Tchau. Não entrou. É do outro lado. Ah, é verdade. Mas você vai lá. Você nem pegou nada. Vai lá pegar alguma coisa para levar para a sua casa. O quê? Alguma coisa que você tem que levar aqui. Ali, ó. Ali tem alguma coisa. Oh, escorregou. Ai. Tem que dar para o meu filho. Uma aranha. Caramba. Tem até aranha no banheiro. Isso é muito eca. É. Isso aqui é verdade. Gente, a cachorrada fica doida agora. Eles devem estar sentindo cheiro do rato, Pepe. Meu Deus. Você não vai levar nada para a sua casa para completar a missão? Eu estou aqui pegando pão. Para quê? Para o meu filhão. Ai, não é para a missão, né? É para a missão. É para o filho crescer. E quando o filho cresce, ele vai embora. Para que você vai dar coisa para ele? Ah, porque eu não conheci. Olha, ele tem um... O que ele quer agora? Não sei. Ele pediu mais alguma coisa. Calma, deixa eu ver aqui. Ah, não tem um bebê ainda. Então, bico. Peixe! Peixe? Não, é aquela comidinha do gato. Ele quer uma ração do gato. Está ali, olha. Já na frente. Aqui, aqui, aqui. Aqui no chão, Pepe. Ali. Na tua frente também. Oxe, esse gato também. Por que tinha ainda? Ele deixou espalhado pela casa toda. É verdade. Acho que foi os humanos que ensinaram ele ser tão... Assim. Comei, filhão. Olha ali, vai, bebê. Obrigado, papai. Saúde, papai. Saúde, papai. Agora eu quero um queijo. Papai. Queijo, papai. Quero um queijo. O queijo está em cima do balcão. Sai daí, filhinho. Eu vou comer o queijo todinho. Tem dois queijos. Come um queijo, papai. Vai dizer, né? Eu tenho nojo de rato. Mas esse ratinho comendo é a coisa mais fofa que tem. Você viu o que estava andando pela sala? Quem? Ele ressuscitou. Eu preciso comer. Olha quanta vida. Dá para o bebê esse e come uma coisa que está ali dentro no nosso esconderijo. Devo comer. O que tem ali para a gente comer? Vamos ver. Tem nada. Quem comeu as coisas no nosso esconderijo? Não lembro, mãe. É aqui. Ah, ufa, mena. Você quase construiu toda a ratoeira. Sim. Você quer matar você mesmo? Olha ali, tem um queijo. Olha ali, o queijinho. Nem estou vendo. Ah, não, nada. É, o bebê está doidinho. O que você vai comer? Uma ração de gato? Uhum. Chega de comer. Isso é para guardar para o nosso inverno, Pepe. Não, não. Você vai comer tudo que a gente tinha levado para a missão. Que feio. Ah, 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 ah. E pronto. A gente vai demorar 10 anos para completar essa missão. Solta o exame. Não é possível. Eu acho que há mil anos. Eu acho que há mil anos. Ô, louco, Pepe. Você está aí doidinho, ué? Não. Vamos lá. Então, encerrar a nossa missão de hoje. Matando de novo o gato. Bora. Tá bom. Cadê ele? Peraí, gente. A gente vai devagar para dar um ataque surpresa por trás. Olha ali, olha ali. Miguel! Que isso? Era uma reunião de bichos para enfrentar o Pepe. A minha namorada já conseguiu matar a Dona Aranha. Vem, me ajuda com o gato. Me ajuda. Ai, meu Deus. Vai, Pepe. Galera, enquanto isso, se inscreve no canal. Deixa o seu like e ativa o sininho. Até o próximo vídeo, galera. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.